Música Coituri Coituri, barita e açou Tomaram mal, coi E, ae, barita e ae Ate, gihe silam, busso Lava, dhekhaya, pasundu, helok, kina firlam Muraad nagure lava, oti, mister, sad Lava, anse, n'e, dhala, kotha Rai kha, viday, hon Tumare, trai, jatta, dek shundur lagta se Kha to naki Sinán kun, sinán Sinán kuni nai O que é isso? Não tem nem dinheiro, não tem nemONE, no tem tudo. O que é que Deus! Não vou, não vou. Vejo ela. Você diz que não há, mas não tem que ter mais nada. Não pague um saque. Você pode usar a assapos? Você pode usar a assapos? Você não tem que ter mais nada? Você podemos cooperar Annuna. Eu estou acessando. Quem está lhe fazendo isso? Eu não tenho nada de dizer. Eu não tenho nada. Você olha, eu tenho nada. Você não tem nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Você não tem nada. Eu estou comendo antes. Eu tenho uma delgada. Eu tenho mais de tudo. Eu sou irmã. Legenda por Sônia Ruberti